Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal, essa já tá aí aqui ó, ela enxameou aqui, ela tem uns três anos, vai pra quatro anos já, e todo ano ela enxameia, ela solta enxames, mas essa temporada mesmo ela já soltou, e agora ó, tá querendo de novo, ontem eu vi que tava assim, e agora de novo, só que acho que ela não tá encontrando local, porque eu já rodei aqui e não vi assentando nenhuma caixa, mas elas ficam tentando entrar aqui pessoal, ó, nesses dois buracos aqui embaixo, onde tava lotado de abelha aqui entrando aqui, e aqui, né, e a entrada da caixa é aqui ó, aí o que que eu vou fazer agora, eu vou tirar a caixa mãe daqui, e eu vou neste ninho aqui, ó, aqui é o ninho da caixa, correto? Aqui é um ninho solto, nesse ninho solto aqui eu vou adicionar dois sobreninhos vazios, né, e vou colocar na tampa, ou seja, eu vou tentar fazer uma captura que já tá aí, né, neste local de origem aqui, por indução, tá, aproveitar o local, né, onde tem uma matriz forte, e esse monte de campeiros aqui, pra ver se alguma princesinha volta pra cá, né, se elas emitem, né, porque já é o local dela já de origem, eu vou tentar fazer isso pessoal, será que vai dar certo? Pessoal, vamos tirar aqui então, porque elas meio que colaram a caixa, aí, onde eu tento ter que levantar, não consegui não, ó, elas meio que colaram aqui a caixa, bom, então eu vou tirar a caixa aqui rapidinho, e vou colocar uns modos, peraí, deixa eu dar uma limpada aqui, deixa eu ir aqui em cima, O pito dela de entrada Eu vou pegar o pito de entrada Vou colocar aqui Um pouco dessa massa do pito aqui Só para dar o cheirinho para elas Não foi muito não Porque está pequenininho O pito Só para elas ver o cheirinho Beleza Vou passar a fita aqui Segura aí E vamos ver se vai dar certo Aí depois Eu vou jogar uma ceirinha aí dentro Vou jogar uma ceirinha aí dentro Para dar um atrativo assim para elas Uma ceira bem fresquinha Bem maleada Aquela ceirinha Que é aquela ceira de invólucro Que é a mais fácil Delas Delas trabalharem E antes de colocar aquela caixa Em outro local A caixa original Eu vou levantar a tampa Porque eu nunca pessoal Abri a tampa daquela caixa Nunca Sabe o que é nunca Nunca Eu não sei como é aquela caixa Por dentro Vai ser aberta pela primeira vez Aquela já está aí E vamos ver se vai dar certo Isso aqui Vem aqui Gabriel Vamos ver aqui Nunca abri pessoal Já está aí Deixa eu ver o peso dela Espera aí É, está um peso legal Para já estar aí Está um peso legal Três módulos Vamos ver Caixa de no sul, tá? 24x24 Interno De 18x18 Vamos ver se tem uma coisa Aqui dentro Olha Bonita Olha quanto mel Aqui atrás Gabriel Nossa Coisa linda Olha Olha A parede forrada de mel Lá atrás também Dá para ver lá no fim Olha lá melzinho Brilhando Nossa Muito mel Pessoal Parece que não tem nada de abelha Aqui Agora estão chegando aqui Pessoal Se eu botar a mão aqui no invólucro Ele abre Nesse Cima aqui no invólucro Parece um abacaxi Se eu colocar a mão aqui E mexer aqui pessoal Isso aqui vai ferver de abelha Isso aqui está muito forte Tá? Se eu não Colocar a mão Fica assim Agora se eu mexer aqui Meu Deus do céu Vai sair Vai sair uma nuvem de jatair aqui Olha que coisa ali Linda Bom então Vou fechar Mais de três anos Essa matriz tem pessoal Pessoal Então o vídeo foi isso aí Olha meu cabelo Gabriel O vídeo foi isso aí Vamos ver se vai dar certo Filma ali Gabriel Olha quanta abelha entrando agora Caralho E eu vou dando notícias Pra vocês aí Nas próximas semanas Talvez daqui a um mês Quem sabe Ou mais Vamos ver Um abraço E até o próximo vídeo Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti